Seguinte galera, eu sou o Nick e o vídeo de hoje, mano, tá muito épico, velho A gente deu um dos maiores rage no vídeo de hoje, cara, eu fiquei muito injuriado E inclusive ainda eu estou muito injuriado porque esse desafio tá muito injusto Tá injusto pra todos nós aqui que jogamos Clash Royale no modo fro-free, né Eu vou falar fro-free porque, tipo assim, a gente não gosta de gastar dinheiro E gosta de fazer os desafios ali gratuitamente Coisa que agora vocês não podem fazer mais Sinceramente, isso é só pior É pior porque a gema que a gente gasta ali é muito mais difícil de você tá recuperando de uma maneira saudável aí Que é conseguindo ganhando, né É, infelizmente, né, esse desafio aqui eu só dei rage Eu não consegui desenvolver o jogo Eu não passei de 6 vitórias, né, eu cheguei só até 5 E, mano, tá muito engraçado Eu já vou pedir pra você meter o dedo no like E se inscrever no canal clicando no botãozinho vermelho, beleza? E pra quem quiser ganhar um dinheirinho, tá aqui o link na descrição É o fronto também, o card tá aqui E o meu canal 2 também, já saiu o vídeo hoje às 5 horas da tarde Você pode ir lá se você gostar de Last Day Então, é isso aí, galera Espero que vocês gostem dessa live E... E, mano, estamos no ar Seguinte, galera, eu sou o Nick E seja muito bem-vindo a esta live A live que tanto vocês amam, que tanto vocês gostam Aqui já virou tradição Já estamos fazendo aí a nossa sexta live consecutiva Mano, 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 mano O bagulho vai ficar louco, velho Olha isso aqui, cara Olha como que vai ser insano Porra, quase que machuquei minha mão Vamos invocar as forças Lucy também tá guardadinha bem aqui no cantinho dela Lucy, dá um salve aí pra galera Salve Beleza? Então, bora lá clicar na nossa primeira batalha Velho, eu já vou me concentrar aqui Que hoje o bagulho vai ser louco, hein O bagulho vai ser louco hoje, cara Então, agora, sem enrolação A gente já vai começar a nossa primeira batalha aqui Lembrando, quem quiser salve, eu vou mandar um salve pra galera aí Depois das partidas, tá É, só me seguir no Instagram Porra, esse nome é difícil de falar Instagram Instagram Ó, ele começou com o Mago de Gelo Vou colocar o meu Mago de Gelo aqui também Caralho, ele já começou com a Spark, mano Beleza, eu vou conseguir distrair a Spark Ai Oh, shit Velho, o que que é isso, mano? Agora a gente tem um combo muito pesado Ah, mano, esqueci que tem Mago Elétrico, velho Vai, vai Isso Boa, 0,6 Oh, mano Mano, já levamos a torre, cara Oh, shit Velho, o que que é isso, mano? Velho Acabamos com tudo Caralho Mano, tem que mandar chorinho Eu vou ter que mandar chorinho aqui Uhul Beleza, beleza Faribau aqui Faribauzinho Que lindo, mano Tá De boa, conseguimos calterar ali Não tomando dano do Spark Que é o negócio que é sinistro, velho Não vamos tomar dano ali Ele gastou Mago Elétrico Então agora a gente vai colocar o nosso Spark Pra quem fala aí que a gente fica jogando de qualquer jeito Eu não jogo de qualquer jeito, não, hein Beleza? Executorzinho Só pra segurar aqui Ó, vamos posicionar as tropas de uma maneira correta, tá? Oh, shit Mano, que isso, velho Agora ele tá ferrado Você quer o que aqui, filhão? Vai, reseta Resetou Mano Mano, mano Três coroas, cara Três coroas Que isso, velho Boa, Nick Primeiro aí, mano Tiro pra todo lado, cara O Spark tá muito apelão Não tem jeito Não tem como a pessoa segurar Porque o Spark é a carta mais sinistra de todas, cara Vai, vai, princesa Vai, princesa Mano, na cabeça, velho Conseguimos aí ganhar mais uma E agora a gente vai ver quem tá seguindo a gente Ai, caralho, mano Fudeu Porra, bodybuilder Ai, caraca, mano Caralho Eu já tava começando bemzinho, caralho E beleza, galera Beleza Vamos começar mais uma aqui Que a gente Que eu fudeu Ai, como eu queria meu saco de hate Rage agora Eu não consigo perder na segunda, velho Eu vou botar um socão nessa porra Mano, isso aqui vai ficar sinistro hoje Vou Entrar esse mouse aqui Vou mandar tomar no curso Filha da puta Que fica me ligando Você tá me estressando Desgraçado Ô, filha da puta Você quer tomar um bloco, caralho Eu tô nervoso Essa porra Para de ficar ligando Ô, filha da puta Caralho Porra Mano Caralho Desgraçado Porra Para de me ligar Como que eu fecho essa porra Como que eu fecho esse diabo Ô, desgraçado Como que Ai, porra Velho Porra Fica me trollando, cara Porra Vai trollar o capeta Desgraçado Eu vou te dar um ban Caralho Porra Agora que eu vi Olha minha torre Já tá na merda Ai, caralho Porra, mano Caralho Já tomando três coroas Não tem jeito Caralho Que porra Velho Ah Quebrar esse mouse No violetão também Essa porra Caralho Mano Eu vou continuar essa batalha Que eu tô usando Até o lado do fone Que eu estraguei com o rage Vou botar o canhão aqui Não tem nada Para defender aéreo Então eu vou colocar o balão também Vai, vai Não Eu acho que pelo menos Nosso balão vai dar um pouquinho Mais de dano Caralho Levamos a torre dele Velho Ele vai levar a nossa torre Ai, ele levou a nossa torre também Cara Ficou Ficou empatado Eu acho O elixir também Tá empatado Tá Vou colocar o spark Aqui Mano Essa batalha vai ser Muito difícil Gente Caralho Ele espelhou a horda Velho Beleza Agora a gente vai conseguir Levar a torre dele Caralho Ele tem horda de novo Como isso Não é possível Eu juro pra você Que não é possível Ele ter horda de novo Cara Ele acabou de colocar Horda Ai 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 Caralho Eu coloquei a horda Errado Mano Ah 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 Beleza Vamos ganhar isso aqui Vamos se concentrar Caramba Velho Vamos perder mais outra De zero Cara Ai Goblin Não ataca minha torre Isso Mano Ganhamos na cagada Ah Ah Mano Agora a gente é a única chance Que a gente tem Vai Não ataca meu Isso Isso velho 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 A nossa única chance A única das únicas Caralho Porra Tudo ele calteira Porra Tem o mesmo deck que ele Não é possível Não é possível Caralho Caralho Ele se desafia Uma porra Velho É uma porra Sem ingo Eu não gostei dele Beleza Galera Ganhamos na cagada Mané Cara Sem dúvida Esse é o desafio Que mais me estressou Cara Eu não consigo desenvolver Velho Eu vou parar de jogar Cara Mano Eu não posso ficar Me estressando A toa Com um negócio Que fica Ai cara Que isso Eu não tô conseguindo Nem jogar Velho Caralho Que ódio Mano Que botar a luba Anti-rage Cara Eu tenho que descarregar Um pouco dessa raiva Galera Eu vou falar uma coisa Pra vocês Que esse youtube Tá acabando Comigo Cara Eu tô ficando Muito nervoso Com ele Mano Eu esqueço Que o deck é clonado E tudo que ele faz Pode vir em dobro Pra mim Olha só Como que eu falo Que é vir em dobro Olha só A cacetada Que eu tomei Na cabeça Eu não dei Nem um hit Na torre dele Porra Velho Caramba Eu não consigo Cara Caralho Porra Velho Que ludio Cara Eu desisto Desse desafio Chega Estressei Você gosta de porrar? Eu gosto Então vem cá Toma aqui Mostra pra ele Lúcio Caralho Diabo De desafio Gente É a última vez Que eu vou tentar Aqui agora Em live Se eu não ganhar Eu vou desistir Olha só Conseguimos Conseguimos Oh Beleza Galera Mais uma vitória Não tinha como ele ganhar Essa Eu ia dar três coroas De qualquer jeito Velho Cinco vitórias Jogando concentrado Aqui Calminho E uma derrota Cara A gente vai conseguir Eu to esperançoso Galera Eu to esperançoso A galera ta querendo rage E eu to querendo ganhar A gente ta querendo Coisas diferentes Né Seus danados Seus danadinhos Não Gigantiqueleto É pra vir pro outro lado Ô seu anta Fudeu Caralho Velho Merda Puta Que pariu Não era pra ter Contecido isso Saltudo nos meus planos Porra Não vai ter bundinha Só vai ter bundinha Hoje Caralho Tem três mosqueteiras ainda Fudeu Fudeu Beleza Beleza Caralho Eu ia ignorar ali Mas acho que não foi bom Pode ficar nervoso Sua putinha Tá com AIDS Ai, 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 ai Caltera aquela princesa Não Não ignora Princesa sim Ai Eu tive que botar Lapte ali atrás Cara Cara Pra que eu botei Essa Lapte aqui atrás Você viu Pra nada Beleza Mago aqui Mago aqui Ai caralho Fudeu Caralho Fudeu Três princesas Mano Ai, ele vai colocar Barril Porra Bodybuilder Já era Mano Dia da puta Porra Acabou Chega Desse desafio Mano Desistou Abrir Essa desgraça Acabou Galera Vou finalizar A live Por aqui Gustavo Me deixou Na mão Não me ajudou Colocar o saco Anti-rage Tá Lembrando Que também O canal 2 Vai ter Vídeo De last day Tamo junto Aquele forte Abraço Então E agora Eu fui Porque eu Tô nervoso Valeu Galera Tô nervoso Tô nervoso Vamos lá.